Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Moura. Se essa é a sua primeira vez visitando o nosso canal, boas-vindas para você que é profissional do comércio exterior, está buscando ampliar seus conhecimentos. Esse é um canal feito com muito carinho para ajudar você a se desenvolver na sua carreira, seja na exportação ou importação. Então, nós produzimos conteúdos terças e quintas para você prosperar na sua carreira. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, pare um pouquinho, clique também no sininho das notificações e duas vezes por semana você vai receber um conteúdo de muita qualidade. Hoje eu vou falar justamente sobre vídeo marketing, a arte de fazer vídeos para você promover o seu produto, o seu serviço na exportação. Então, acompanha esse vídeo até o final, vai ser bem interessante. Eu preparei aqui alguns slides, então o objetivo é promover a sua marca através dos vídeos. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, para que serve o vídeo marketing? Para que você vai fazer isso? Então, a primeira razão, promoção comercial. Hoje você pode promover de forma barata e no mundo inteiro. Um vídeo que sai em Taiwan através das redes sociais, aparece aqui no Brasil, nos Estados Unidos, aparece na China. O mundo inteiro está conectado com vídeos. Então, a promoção comercial através dos vídeos é poderosíssima e você deve fazer isso. Segunda razão, treinamento de pessoas, treinamento interno das empresas. Hoje, o boom do EAD, com a pandemia do coronavírus, o mundo parou, não está se movimentando. Mas os vídeos estão explodindo, as plataformas de vídeos, as teleconferências e o vídeo marketing. Essa é a melhor maneira hoje para que as empresas se movimentem. Então, a segunda razão, treinamento interno. Terceira razão, treinamento de clientes. Imagine que o cliente pode conhecer seu produto e saber como usá-lo através dos vídeos. Do jeito que você pode fazer um curso para ensinar coisas, pode ensinar o seu cliente a usar o seu produto. E o vídeo marketing é perfeito. E a quarta razão é gestão de marca. O que se chama de branding management. Ou seja, promover a marca para que ela tenha cada vez mais valor através dos vídeos em diversas plataformas das redes sociais. Então, essas são as principais razões para você fazer vídeo marketing. Agora, como fazer um bom vídeo? Agora eu vou falar para vocês os pontos fundamentais. Então, primeira coisa, equipamentos. Você precisa ter uma boa câmera ou um bom celular. Sem uma boa câmera, um bom celular, microfone, iluminação, os vídeos não vão ter essa qualidade. Além do mais, você precisa também de um software para fazer a edição. Não, não é um investimento tão barato, mas também não é tão caro. É possível e vale a pena para que você tenha qualidade. Fazer vídeo sem qualidade realmente não vai impactar a sua audiência. Segunda coisa, você precisa ter um roteiro, saber o que você vai falar. Nada pode ser feito de qualquer jeito. O roteiro do vídeo é fundamental. A abertura, o meio, o fim. O roteiro é chave no processo. Depois, o conteúdo. A estrela do vídeo é o conteúdo. Sem conteúdo, você para. Imagine que eu não estivesse aqui passando um conteúdo legal para vocês. Vocês iam desistir de assistir o vídeo e iam fazer outra coisa. Dentro da empresa, a mesma coisa. Além do mais, precisa ser conteúdos objetivos, rápidos. Não pode demorar e tem que ser fluido para que as pessoas tenham interesse. Depois, o som. Para isso, você precisa de uma boa fonte de captação e microfones. Você não está vendo, mas aqui eu tenho um microfone, num ambiente, um microfone bom para poder você escutar bem como você está escutando agora. Então, muito importante o som. Depois, imagens. Os inserts, tanto de vídeos como de fotos. Você precisa ter qualidade. Não coloque qualquer imagem. Isso deprecia o seu vídeo. Então, basicamente, essa é a maneira que você faz um bom vídeo para você divulgar o seu produto e o seu trabalho. Agora, depois disso, você precisa das plataformas para hospedagem e divulgação. Hospedagem, você tem o YouTube, que é onde você está agora, e o Vimeo, que você pode tanto deixar aberto, como também fechar, e só quem assiste é quem tiver o link do vídeo. Depois, para divulgação, você tem o Instagram, você tem o LinkedIn e você tem o Facebook. O LinkedIn, bastante profissional, só que você não consegue hospedar. O LinkedIn, você vai divulgar. Então, se você hospedou no YouTube, pode divulgar no LinkedIn e qualquer tempo. No Instagram, são vídeos mais curtos. Normalmente, até um minuto e no Stories, dez segundos. Se você encadear vários vídeos, aí pode ser um pouco mais. Mas o normal é um minuto no Instagram e dez segundos no Stories do Instagram. Já no Facebook também, você consegue passar vídeos maiores e divulgar. Então, faça um bom vídeo, depois divulgue e consiga grandes resultados através do Video Marketing. Ok? Agora, eu queria te falar o próximo vídeo. No próximo vídeo, que vai ser dia 19 de maio, eu vou falar sobre a estrutura das nossas playlists, dos conteúdos que nós temos no canal, para que você conheça o que tem à disposição. Muitos estão começando no canal agora. Precisa saber o que vai encontrar na aceleradora de exportações. Nós hoje temos mais de 2.300 seguidores crescendo todo dia. E eu gostaria que você soubesse o que pode encontrar aqui de conteúdo. Então, não perca dia 19 de maio. Tá bom? E por último, eu quero convidar vocês a visitarem a nossa plataforma de cursos. Quem patrocina esse canal no YouTube, acelerexport.com. Nós temos diversos cursos lá. Cursos para você entrar na área de importação, na área de exportação. Treinamentos como negociação empresarial. O Trader 1, que é o básico para que você se torne um trader. Tem diversos cursos. Visite lá, comece, preços bem acessíveis e você vai fazer um investimento inteligente na sua carreira. Ok? Por último, eu queria convidar vocês a acompanharem nossas redes sociais e assinar a nossa hashtag. TradersGo, porque os traders não esperam. Eles vão ao encontro dos resultados. E se você quiser interagir conosco, entre em contato pelo e-mail contato. arroba acelerexport.com ou através do nosso WhatsApp, também terei todo o prazer em dar o suporte para você. Tá bom? Gostou do vídeo? Se gostou, deixa seu joinha agora, compartilha com muita gente e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.